Pessoal, eu sou o Sérgio Fabri, colega de vocês, creadores da massa falida da nossa querida Instituta Varig, onde trabalhei como comissário de bordo por quase 20 anos. Hoje, trabalhando como advogado, estou unido a esse grupo, onde tive a oportunidade de conhecer, analisar tecnicamente e atenciosamente a proposta do ajuizamento da ação coletiva, cuja pretensão é a reclassificação dos nossos créditos trabalhistas, especificamente dos da classe 3, em razão da ausência de recursos para pagamento de tais créditos. Então, convido a todos para a participação da live que ocorrerá sexta-feira agora, dia 15, às 19h da noite, onde nosso colega Alexandre Fezleber fará um esclarecimento, uma exposição de todo o assunto, havendo possibilidade de dirimir dúvidas a respeito. Conto com a participação de vocês e espero vocês lá. Um abraço.